E um novo crime na internet, em atenção, os golpistas aproveitam a ingenuidade das crianças para conseguir dinheiro dessa vez. Eles fazem assim, eles oferecem atrativos como jogos e filmes infantis, aí pedem para a criança digitar o número do cartão de crédito dos pais e não contar para ninguém. Veja. A aparência de um convite inocente, qual criança não se sentiria atraída para fazer parte da turminha dos famosos personagens infantis. Mas para isso ela tem que digitar os dados do cartão de crédito do pai ou da mãe. A tentativa de fraude, uma modalidade de phishing, foi identificada por uma empresa de segurança digital. Isso chega para a gente através de alguns bots, alguns robôs, que a gente recebe em Telegram, WhatsApp e em outras redes sociais, para que sejam feitas denúncias. E a partir daí a gente tem um algoritmo que classifica isso e encaminha para o nosso time. Nesse caso especificamente a gente identificou algumas fraudes e reportamos inclusive para todos os nossos clientes. Outra tentativa de golpe usando o público infantil é este ninja. A imagem tem ao lado campos para preenchimento dos dados bancários dos pais. Os criminosos se valem da inocência da criança para conseguir dinheiro através das redes sociais ou aplicativos de mensagens. Até mesmo os bandidos que interagem se fingem ser amigos, fingem ser da mesma idade, fingem ser jovens também e acabam pedindo para que eles não comentem com o pai. A nova fraude digital tem como alvo crianças a partir de 4, 5 anos de idade. Com a popularização dos smartphones e de outros dispositivos, muitas conseguem acesso precoce. Por isso os pais precisam ficar atentos ao conteúdo que os filhos visualizam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagem. E também o que eles fazem quando os responsáveis não estão por perto. Um descuido basta para ter uma surpresa. O marido da Fernanda resolveu baixar um jogo para a filha de 6 anos no celular, achando que seria de graça. Mas foi enganado. Tinha o aviso de que não haveria cobrança. Estava bem específico. Não haverá cobrança. Apenas para a instalação do aplicativo. Porém, dessa forma, ele acreditou que não haveria. Instalou, deixou a minha filha brincando um mês e aí consumiu R$ 100,00 de valores dentro desse aplicativo. A Luana também levou um susto ao descobrir o que o filho de 6 anos fez com o celular dela. E ele, com um simples clique, baixava tudo o que ele queria. Conseguiu comprar mais ou menos uns oito jogos, assim, quatro dias e uns seis filmes em uma semana. O número do cartão estava salvo no celular? Estava salvo. Um erro nosso, né? Ela também não imaginou que o Noah tivesse capacidade de comprar sozinho algum programa na TV a cabo. Foi mais uma surpresa. A gente descobriu porque o celular do meu marido tem um processo que ele recebe notificações das compras. E não parava de apitar. Ficou uma semana apitando quase que todos os dias. O especialista em segurança digital recomenda o uso de aplicativos para controlar o que os filhos terão acesso. São de graça e ferramentas muito úteis hoje pela variedade de funções. Você também consegue fazer o controle específico de todas essas informações que são trafegadas nesses aplicativos, ou seja, palavras que são obscenas, né? Gerar algum tipo de alerta, algum tipo de amigo que adicionou e é estranho, você pode fazer o bloqueio. Mas nada substitui a boa e velha educação, a boa e velha conversa do pai com o filho, do pai da mãe com o filho, a filha. Nada substitui. E eu vou procurar me informar para baixar esses aplicativos e ficar mais atenta.